Música 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 Tá aí as imagens do plantão do Panorama Notícia Trazendo as informações de uma tentativa de furto Aqui numa residência no bairro Nosso Teto Uma menor de 13 anos que mora nesta casa Ela foi surpreendida por um rapaz Outra menor de idade de 17 anos Ele tentou ali mantê-la dentro da casa Enquanto ele praticava o furto Mas ela conseguiu escapar Chamou os vizinhos que rapidamente Como vocês podem ver nessas imagens A rua ficou lotada Os vizinhos renderam o rapaz Não se sabe se o rapaz chegou a ser agredido Esse menor chegou a ser agredido A polícia chegou, colocou ele dentro do camburão Ele está ali, ó Uma população tentando Ver, visualizar Esse rapaz A informação de que esse rapaz Ele era do 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 Crisec Uma entidade de Panorama que cuida de gente drogada Da gente alcoolizada E ele estava trabalhando numa empresa encaminhada pelo Crisec Tá? E ele é de Dracena Neste momento ele está sendo ouvido, né? Por representantes do juizado de menores Conselho tutelar E provavelmente será liberado Está aí as imagens da porta Arrombada A casa toda revirada A casa toda revirada Vamos continuar mostrando as imagens Ele Queria mesmo Era roubar Furtar Essa casa Mas acabou se dando mal Porque A menina que estava aí dentro De 13 anos Conseguiu escapar E chamou Os vizinhos Rapidamente A polícia também chegou Né? E o rapaz Acabou Sendo detido Está aí as imagens Infelizmente A justiça brasileira Não permite Exibição de menor de idade Pode ter 17 anos 16, 17 Não pode O padrão de notícias filmou ele O rosto dele Tudinho Mas Devido ao respeito As leis brasileiras Não vamos Exibir Essas imagens Aqui Está aí as imagens Do Panorama Notícia O plantão Do Panorama Notícia Fica por aqui